Muitos dizem que o melhor console portátil Android é um smartphone com gamepad. Essa afirmação é verdadeira na maioria dos sentidos. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de primeiras impressões. Chegou aqui em casa mais um gamepad para smartphone, o GameSir X2 Pro. Eu meio que tenho todos os modelos, já testei todos. Dessa vez, quem me enviou esse controle foi a Geekbuying, uma loja online tipo o AliExpress. Tô deixando o link de todos os produtos aqui na descrição. Ele já vem com um case e ali dentro vem um mês grátis de Xbox Game Pass Ultimate. Vem com um manual, um adesivo, borracha de analógico e o GameSir X2 Pro. Esse controle é um produto licenciado pela Microsoft para ser usado com xCloud. Mas ele também funciona para outros serviços de cloud e streaming. Apesar de eu ter recebido o branco, eu acho que o preto deve ser mais bonito. E para quem não sabe, essa linha da GameSir tem a proposta de transformar qualquer smartphone num console portátil. Todos os gamepads dessa linha têm esse efeito luneta. E a principal vantagem desse modelo são os gatilhos analógicos. Algo que é inédito entre os GameSir X2 e X3. Mas ele tem outras novidades, como botões mapeáveis aqui atrás. A sensação dos botões ABXY ficou bem mais confortável, tanto no clique quanto no tamanho deles. Eles são bem mais largos e mais elevados que os anteriores. E a melhor parte é que esses botões ABXY são intercambiáveis via magnetismo. Ou seja, eu posso deixar no padrão Xbox ou Nintendo. A sensação dos analógicos, do D-pad e dos botões de ombro são os mesmos de todos os outros modelos X2. E para ser sincero, eu não sou um grande fã desse D-pad. Eu acho ele muito fino e pessoalmente não acho confortável. E talvez seja só impressão minha, mas eu acho que a sensibilidade do analógico melhorou bastante. Parece que esse movimento circular dele tá fluido, apontando pra vários pontos e não só pra uma quantidade de eixos limitada, como acontece com alguns tipos de analógico. Esse controle tem quatro botões de atalho na parte da frente, mas dessa vez, um desses botões é do Xbox, que eu acho um detalhe bastante elegante. O pino SPC tem uma certa mobilidade, o que antes era exclusivo do GameSir X3. Isso evita que esse pino quebre ao colocar e tirar o smartphone. E talvez uma das melhores partes desse GamePad é que ele tem um app, tanto pra Android quanto pra iPhone, pra atualizar o firmware do controle. Ele também te indica muitos games com suporte a GamePad. E no caso do Android, ele pode até mapear os botões na touchscreen. Tem uma versão desse app na Play Store, mas no site deles tem uma versão melhor. E no manual tem um QR Code que te leva direto pra esse site. Jogar xCloud com esse controle foi uma experiência excepcional. Além dos botões serem reconhecidos automaticamente, eu acho que a melhor parte é saber que ele foi literalmente feito pra isso. Um produto licenciado pela Microsoft, pra usar num serviço da Microsoft. A primeira coisa que eu testei foi o gatilho analógico dentro do Forza Horizon 5. E como vocês podem ver, quando eu aperto ele leve, o carro vai mais devagar. E quando eu aperto ele até o final, o carro vai mais rápido. Esse mesmo efeito é possível observar na emulação de GameCube. Por exemplo, no Super Mario Sunshine, a pressão do jato d'água também tira proveito do gatilho analógico. E como eu disse antes, ele tem um app que te indica centenas desses jogos compatíveis e tem templates de mapeamento pros títulos mais populares. Essa combinação de smartphone com GamePad é no meu vídeo de top 10 melhores consoles portáteis, o top 0, acima de todos os outros. Por ser uma combinação mais barata e mais potente que até o melhor dos consoles portáteis atualmente. Por isso, faz sentido considerar como um portátil mais potente. E muitas pessoas que acompanham aqui o meu canal e querem um console portátil, podem já ter um smartphone no bolso. Só falta um GamePad desses. Mas pra ser 100% sincero, eu sei que é questão de preferência. Eu gosto mais da sensação de um console portátil. Me agrada o sistema customizado e focado pra gaming dos portáteis. E principalmente a construção. A tela com o GamePad já integrado parece ser algo mais robusto, além da qualidade e sensação de apertar os botões, os analógicos, o tamanho da tela, um console portátil integrado, todo pronto, é algo que eu uso exclusivamente pra isso e nada mais. Só que apesar dessa preferência minha, eu acho que quem gosta de um smartphone com GamePad tá certíssimo também. Eu acho interessante que esse GameSir licenciado pela Microsoft forma um ótimo par com esse competidor da GameSir, o controle Backbone licenciado pela Sony, pra parecer um controle de Playstation. E só pra não deixar de mencionar aqui nesse vídeo, um grande competidor do GameSir X2 Pro é o controle Razer Kish, que também tem a mesma proposta. Eu tô com esse controle há menos de um dia, esse é só um vídeo de primeiras impressões, tenho muito teste pra fazer aqui nele, mas me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o GameSir X2 Pro. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victorie Mini, como sempre, eu volto no instante.